Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao canal Parque BR Hoje eu vou trazer pra vocês aí um vídeo completamente diferente, né Do que eu tenho postado no canal ultimamente Mas eu creio que vai ser um conteúdo que vai agradar todo mundo Porque é uma coisa bem diferente E é algo que eu já queria fazer há muito tempo Bom, eu tenho aqui, cara, o primeiro 2K lançado lá em 99 Lá em 1999, pro Dream Quest E tenho do 15 ao 23 aqui lançado para o PS4 Então eu baixei aqui eles, certo Pra poder fazer esse conteúdo pra vocês Porém, eu não consegui gravar o 2K15 e nem o 16 Vocês podem reparar aqui, ó, que tá como o Connect, né Infelizmente, não somente o 2K, mas as empresas em geral Elas desligam os servidores depois de certo tempo do jogo lançado, né E como o 2K é um jogo anual Ele fica em média aí um ano e pouquinho ativo E depois eles desligam os servidores E com isso a gente não consegue mais entrar nem sequer Pra jogar o modo carreira em alguns Então, por exemplo, eu não consegui gravar no 15 e 16 justamente por isso, tá Então nós estamos começando pelo 17 A gente vai comparar aí e ver como foi a evolução Do sistema de criação de build A gente sabe que é importante aí A gente tem que criar o nosso hábito pra poder jogar no parque, no modo carreira, etc Então a gente vai começar aí pelo 17 e vai até onde for possível Então se você jogou os turquês antigos A gente vai relembrar aqui e ter essa nostalgia E se você não jogou, você vai descobrir como é que era ver comigo aqui e ver com a gente, certo Então se você gostar do vídeo, deixa o like Se você não for inscrito, se inscreve E se você já estiver inscrito aí, também deixa o like só pra poder ajudar a gente Então, sem mais enrolações, vamos ver o vídeo Cara, uma coisa que é maneiro também eu falar É que numa outra carreira aqui do TQ17 O nosso companheiro aí de jogo Ele era o Michael B. Jordan Não sei se vocês conseguem reparar ali Do lado do jogador em cima da taça, né É o Michael B. Jordan Um ator que faz Creed Muito famoso lá em Hollywood nos Estados Unidos Então é uma parada que pouca gente lembra, né Ou pouca gente sabe Que aí eu tô passando pra vocês aqui também Porque é uma informaçãozinha maneirinha Bom, chegando aqui no layout Pra gente poder escolher a nossa posição Nós temos aqui normal, padrão do jogo Ponte guarde, shoring guarde De Malford, Powerford e Center, certo As 5 posições do basquete Porém, cara, uma coisa que a TQ17 retirou lá por volta do 20 E que poderia voltar pro futuro É esse layoutzinho que é maneiro Na hora de a gente escolher a sua posição, né Que tem os jogadores ali como ponto de referência Então nós temos ali o Kyrie Irving Nós temos o Celeste Brook Stephen Curry E o Chris Paul aqui como armadores Como ala armadores Nós temos ali o Jimmy Butler Clay Thompson James Harden E o Demar DeRosa Como os Malford O Paul George Que no caso é aqui O jogador da capa do TQ17 Nós temos o Kevin Durant O Lebron James E o Cauá Leonard Aqui em Powerford Nós temos o Lamarcus Aldridge Nós temos o Anthony Davis Nós temos o Draymond Green Nós temos o Blake Griffin E aqui como pivô Nós temos ali O André Drummond Nós temos o Demarcus Cousins Nós temos o Draymond Jordan E nós temos o Carl Anthony Town Certo? Então Isso daqui é maneirinho Que eles poderiam voltar Que infelizmente eles retiraram, né Mas que poderia voltar Vamos avançar aqui Bom, chegando aqui, cara Esse é o layout da criação da build, certo? É aqui que a gente teria a nossa base A gente pode ir colocando pro lado E vai mudando ali o nome Playmaking Lockdown Defender Nós temos o Slash Nós temos o Shot Creator Nós temos o Sharp Shooting Nós temos o normal E aí você pode selecionar aqui Eu vou selecionar O Shot Creator Bom, chegando aqui nesse layout A gente vai escolher A altura do nosso jogador Então se a gente colocar aqui no máximo Vocês podem reparar aqui A setinha tá pra cima amarelo Significa que ele tá ganhando Nesses atributos E pra baixo em vermelho É que ele tá perdendo Então se eu colocar aqui na altura máxima Ele ganha algumas coisas E se eu diminuir pra altura mínima Ele vai perder em algumas coisas Também vai ganhar em outras Então essa aqui era a forma Que a gente tinha pra poder saber Do que a gente ganharia Ou perderia No quesito aí De alguns atributos Dentro do jogo Eu vou manter aqui A altura normal Que é 6'3' Chegando aqui Nós temos o famoso Wingspan Que é o tamanho do braço Mesmo sistema ali Das setinhas pra baixo E pra cima Dependendo do tamanho Que a gente colocar Vou colocar aqui o braço No mínimo mesmo E aqui nós temos o peso Do nosso jogador Podendo colocar pra cima No máximo E também no mínimo Que também alteraria ali Velocidade Dunks E etc Então a gente pode colocar aqui Num tamanho que fosse bom Pra quem a gente quisesse fazer Dentro do jogo Vou deixar aqui 2'2'5' Mesmo E chegando nessa parte Aqui nós temos a questão Estética né Hoje a gente pode escolher Ali Bully Com definido Aqui não Aqui você colocaria Mais pra cima Ou mais pra baixo No caso E ali ele ficaria mais forte Ou ficaria mais magro Vou deixar aqui No mínimo mesmo Que é o magrinho Aqui padrão Mão esquerda Direita A gente avança Número do nosso jogador A gente avança Bom e aqui vocês podem ver O Kobe Bryant Com o Michael B. Jordan É como se fosse Uma introduçãozinha Do modo carreira Bom rapazada E pra mim A surpresa Eu acabei assistindo A canticina inteira Aqui da introdução Do modo carreira Eu não fazia ideia Que seria possível Assistir isso A essa altura do campeonato Então a gente consegue jogar Vocês tem noção disso Dá pra jogar Toda a introdução Aqui do college Vai dar pra jogar Todo modo carreira Aqui ainda Mesmo o jogo Ter sido lançado Lá em 2016 Cara Isso me surpreendeu Eu não fazia ideia Que eu ia ter acesso A essa altura Do campeonato Ainda não Então Cara Muito maneiro Muito maneiro mesmo Ah e pra encerrar Aqui o TK17 Não sei se vocês repararam Mas só deu pra escolher Um estilo de jogo Foi o shot creator Não deu pra colocar Muita coisa Então vocês puderam ver Como que Essa criação aqui Do 17 Era extremamente limitada Beleza Vamos para o 18 Bom rapaziada Chegando aqui no TK18 Algo que também é válido Passar pra vocês Porque muita gente Não sabe né Mas foi aqui Que a TK Implementou Esse sistema De andar pelo parque De se criar um bairro De poder negociar Contrato De poder entrar Na loja Pra poder comprar roupas De acessórios E etc Comprar tênis Por aí vai Então tudo que a gente tem Hoje basicamente Começou no TK18 Então por isso Criar um TK bem importante Pra tudo que o jogo Se tornou atualmente Pra todo o desenvolvimento Que o jogo teve Então vamos começar aqui Pelo point guard Basicamente a mesma coisa O layoutzinho Com os jogadores ali Como referência Todos os jogadores ali Como referência do jogo Nada muda Certo? Vou montar aqui agora Um PFzão de cria Eles já implementaram Algumas coisas Que não tinham No 17 Por exemplo No 17 Vocês conseguiam Criar a build Somente usando Um estilo de jogo Aqui não Aqui a gente já tem Acesso a dois Então eu posso Colocar aqui Um postscoring Com rebote Tá? Então basicamente Isso daqui vai ser A minha build Eu posso colocar Rebote com rebote Pra que ele tenha O rebote no máximo Eu posso colocar Drive Infinity Com rebote Eu posso colocar Três pontos Com rebote Ou eu posso colocar Defesa com rebote Ele basicamente Ficaria ali Focado totalmente Em defender o garrafão E pegar os rebotes Claro Então eu vou deixar Aqui como postscoring Rebote Porque Isso daqui Se encaixa bem No meu estilo de jogo Bom, nós temos aqui A questão da altura Também, né? Com as setinhas Padrãozinho aí Igual lá no 17 Tá? Mesma coisa Eu vou deixar aqui Como um 7-0 O braço aqui O Wigspen Também Mesmo padrão Com a setinha Sobe E desce Ali indicando O que de bom a gente ganha E o que de ruim a gente perde Né? Vou manter aqui O braço no máximo Nós temos aqui também A questão do peso Que também vai influenciar Diretamente ali Em alguns Quisitos De atributos físicos Especificamente Vou deixar aqui No máximo Aqui é aquela questão Ali da Da estética, né? Do forte Do fraco Vou deixar aqui no máximo Mão direita Número não vou mexer E aqui a gente também consegue Colocar a nacionalidade Do nosso jogador, né? Se eu descer tudo aqui E procurar o B Eu consigo colocar aqui Nosso jogador como um brasileiro Vamos avançar aqui E aí nesse layout Aparece no canto superior esquerdo O nome Ele da nossa build Que é um rebound Post score Do outro lado Fica ali o skill primário Que é um post score E o skill secundário Que é rebote E a posição Que é um power forward A gente avança aqui Bom A gente avançando aqui No Ticket 18 A gente se deparar Com esse layout aqui Que basicamente A gente consegue jogar, né? Consegue simular os jogos Consegue ter Acesso aqui As redes sociais Que estão falando da gente, né? A gente não consegue Passear pelo bairro Infelizmente Por contar Em dois servidores Então aqui É o fim da linha A gente não consegue Mais passar disso Só se eu quiser Que eu consiga entrar Consigo ir jogando A temporada Consigo fazendo as coisas Mas não consigo Mais ter acesso A tudo aquilo Que o Ticket 18 Tinha a me oferecer Infelizmente Certo? Vamos para o Ticket 19 Bom, velho Chegando aqui No Ticket 19 Vamos aqui Até o modo carreira Aqui o jogo Já apresenta para a gente Essa questão aqui De a gente ter que Personalizar o personagem, né? Vocês podem reparar aqui Que muitos dos personagens Que estão aqui Estão presentes No Ticket 23 Praticamente a Ticket Ela recicla, né? Esses jogadores Aqui genéricos Vocês podem reparar Que vocês vão conhecer Um monte aqui Que eles estão há anos Dentro do jogo Bom, eles não apareceram No Ticket 17 Nem no Ticket 18 Porém, eles também estão lá Então, eles estão há muito tempo Dentro do jogo Sendo reciclados Para que as pessoas Possam utilizá-los Como base, tá? Vou começar com esse daqui mesmo Um desse layout aqui A gente vai escolher Nosso nome normalmente Nossa nacionalidade Número da camisa E a mão predominante Chegando aqui O padrão Todos os jogadores aí Como ponto de referência Isso daqui é Pô, maneiro demais, cara Tinha que continuar Eu vou fazer aqui Normalmente um pivôzão De cria Bom, aqui a gente tem As seguintes opções Nós temos o Drive Finish Nós temos o 3 Point Shoring Nós temos o Defending E nós temos o Post Scoring E nós temos o Rebound, certo? Então eu vou colocar aqui Como primário Defending E como secundário Vou colocar aqui O Rebound, certo? Uma build basicamente Que seria focada Em defender E pegar rebote Como se fosse um Paint Beast aí Um Big Full Defesa Uma coisa que Infelizmente Nos outros não tinham Mas que agora A gente já consegue Ter acesso É as Beds Que a gente poderia Desbloquear Então a gente teria Aqui no Roda Fama A Defensive Stopper Que ela não está mais No jogo Nós temos aí A Charge Card Que não está mais No jogo A Rim Protector Que virou A Encro A Chaser Da Artista Que continua A Bruiser Que não está mais No jogo Nós temos a Brick Wall Que permanece no jogo A Lobby City Finish Que permanece no jogo A Rusty Rebote Que mudou de nome A Quick Reflux Que eu nem sei falar direito Também não está mais No jogo A Posterazio Continua A Putback Que eu me lembro Não está mais A Rettling Finish Continua A Break Start Continua A Pick Dodge Continua E a Pick Pocket Ela mudou de nome E virou a Glove Que é para poder roubar a bola E ali por último Nós temos a Pink Roller Que é uma Badge Também que não está mais No jogo Então vocês podem ver Ali que os atributos Dele É bem mais focado Em defender Em poder pegar rebote E tal Tem ali Lateral Quick Speed Acceleration Strengths Aqui A gente não consegue controlar O próprio jogo Aumentava automaticamente Não dá para fazer Muitas coisas Aqui a gente consegue Ter uma noção básica Do que a gente pode ter Na nossa build O quanto a gente teria A Stamina 99 A Força 89 A aceleração Nós temos a Speed Block 85 A Steel 87 Nós temos os rebotes Ofensivos e defensivos Que também é 87 A Box Out Posta de Conto Nós temos aqui Uma lista Para que a gente pudesse Ter a noção Do quão bom A nossa build seria Vamos avançar aqui Aqui o layoutzinho Básico também Que a Tio K Tem em todos os jogos Você diminui Ou você sobe Aqui e vai aparecer No que você ganha No que você perde Eu vou manter aqui Como 7 e 0 Então aqui a gente já tem O peso do nosso jogador Padrãozinho também Quando a gente for subindo A gente vai ganhando E vai perdendo O mesmo para quando A gente for descendo Eu vou manter aqui 270 mesmo Aqui é o tamanho Do nosso braço A gente ganha E perde padrão também Vou deixar aqui no máximo E aqui basicamente A gente escolheria O time que a gente fosse jogar Vou escolher aqui O Golden State Mais de todos E infelizmente Também bate de frente Aqui com esse layout Para que a gente possa jogar Ou simular as partidas Não dá para fazer Mais que isso Não dá para a gente Poder passear Pelos parques Infelizmente Bom Chegando aqui A gente consegue Upar a nossa build Até certo ponto Vocês podem ver Que tem uma barrinha Ali mais para frente Isso daqui O próprio jogo Ele ia subindo No automático Quando a gente fosse Ganhando ali O My Point O próprio jogo Ia upando O restante Então A gente não tinha Um controle Como é nos jogos atuais Que a gente pode colocar Direto para o máximo O que a gente quiser Aqui era como funcionava As bads As de bronze Se não me engano Era do 0 ao 5 mil Da pontuação Aí nós temos aqui Do 0 ao 20 Que no caso Eu acho que era o prata E no ouro É do 0 ao 60 Não me lembro Como é que era Muito bem Mas era basear Nessas pontuações Assim ó Então dependendo Do nível de bads Que a gente pegava Tinha essa pontuação Aqui Para a gente poder encher E consequentemente A gente poder Ter a nossa base À disposição Era até maneirinha Cara O TK19 aqui Para mim Foi um dos melhores Porque foi onde Eu comecei a jogar parque Onde eu conheci Muita gente Então Antes de avançar Aqui no vídeo Eu queria deixar um salve Para o Kaona Para o Henrique E para o Vinícius Que foram pessoas Que jogaram demais Comigo no TK19 E fizeram parte Dessa caminhada minha Que já faz muitos anos Certo? Vamos para o próximo TK Então galera Infelizmente Eu não consegui gravar Nem no TK20 Nem no TK21 Por conta dos servidores Apesar dos jogos Teoricamente Serem mais recentes Do que os anteriores Eu nem sequer consegui Entrar aqui no modo carreira Para poder gravar O sistema de pizza Para vocês Então eu vou colocar aqui Um sistema Que todo mundo conhece A maioria dos jogadores Atuais Da comunidade brasileira Começaram no TK22 Então É um sistema Que todo mundo Além de conhecer Domina bem E o bom Que nesse vídeo Aqui vocês conseguem Ver o passado Passado E o passado Que acabou virando presente Já que o TK23 Ter todos os jogadores Como referência A gente poder escolher Nosso estilo de build Nosso estilo de gameplay E tal A gente tem acesso A muitas coisas Que eles retiraram A partir do TK20 Que foi lançado Lá em 2019 Então eles colocaram Esse sistema de pizza Aqui Que o vermelho É para defender O azul É para poder finalizar O laranja É para poder ter O playmaking E o verde Para arremessar Teoricamente A gente consegue Criar builds melhores E mais completas A partir desse sistema De criação Aqui É válido Muito válido Mesmo Porém Ele poderia ter Caprichado mais No layout Então eu vou criar Aqui uma build Qualquer Vou colocar aqui Um playshot Mesmo Bom Isso daqui também É bem válido Eu já falo porquê Vou colocar aqui O último Então eu vou preencher Aqui na loucura Colocar aqui Um drive and dunk Eu sei que vocês gostam De correr e dunkar O jogo inteiro Bom Eu criei aqui Uma build qualquer Nesse daqui A gente não tem Muito o que fazer É um sistema De criação Bem menos complexo Bem mais fácil Porém Não é tão bonito Bom Aqui Eles colocaram Esse sistema De corpo Não tem Mais aquela questão De você aumentar Como se fosse O peso Do jogador Na parte numérica Que já é Mais um nome Mesmo Deixar aqui Um bully Bom Nós temos aqui Também Que não mudou nada A altura Influencia Nos atributos Do jogador Sendo Atributos De gameplay Também Como os atributos Físicos Mesma coisa Com o peso Do nosso jogador Também influencia Como todos os Tukes Isso é padrão O wingspan Também é totalmente Padrão Sendo que a parte Do 20 Ficou bem mais Intuitivo Eles implementaram A questão A gente poder escolher O nosso takeover Que até então Esse negócio De takeover Era um pouco Mais limitado E isso Também foi Uma coisa Bem válida Uma coisa Bem boa E outra coisa Também que eles Implementaram A parte do 20 Que também Que fazia Muita falta Nos anteriores É que por exemplo A gente poderia Upar aquilo Que a gente Bem entendesse Então subindo ali A barra De my point Eu poderia Liberar o que Eu quisesse Eu poderia Upar direto Meu arremesso Para o máximo Eu poderia Colocar ali A minha defesa Para o máximo Eu poderia Fazer o que Eu quisesse Nos anteriores Isso não era Possível O próprio jogo Que liberava As coisas Não automático Então as vezes Você passava ali Dias Para poder Subir essa barrinha E na hora Que ele fosse Ali upar Isso infelizmente Era aleatório As vezes Deixava a galera Bem bolada Porque subia Coisa que a gente Não usava E que não tinha A menor necessidade Bom Finalizando aqui O nosso Playmaking Shot Creator Finalizando o nosso Víde aqui Eu espero Que todo mundo Tenha gostado Desse Desse vídeo Um pouco diferente Eu tentei Passar para vocês A experiência Que a gente teve Desde o inicio Muita gente Joga 2K já Há muitos anos Mas também Tem muita galera Que está começando Inclusive nesse jogo Que eu estou gravando O Wii 2 Trouxe muita gente Para a comunidade Porque também Ele trouxe Nosso servidor O que é Uma benção E uma maldição Já que vive vazio O parque Da Kunt Jam Da Nexo Nem se fala Até é um pouco Complicado galera Espero que todo mundo Tenha gostado Se você gostou Deixa o like E se inscreve Certo? Deixa aí nos comentários Qual foi o que você Começou Qual que você Mais gostou E é isso Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON